Olá, hoje é segunda-feira, 27 de janeiro. Eu sou Ludmila Calheiros e começa agora mais uma edição do Compacta. Você já sabe, o seu boletim de notícias rápidas. Vamos às informações? Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas em uma confusão durante um show em comemoração ao dia de São Sebastião. Essas imagens mostram a briga generalizada. Após a confusão, quatro pessoas deram entrada com ferimentos e traumas na casa maternal Mãe Luzia. Três delas apresentavam ferimentos leves e uma outra traumatismo no nariz. Todos receberam alta. Um motorista perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou hoje cedo na rodovia L101 Sul, em Marechal Deodoro, sentido Maceió. O acidente foi por volta das seis horas da manhã, em frente a um condomínio residencial. E chamou a atenção de curiosos. O motorista teve apenas ferimentos leves. Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente. O trânsito da Avenida Fernandes Lima, no bairro do Faró, ficou bastante complicado no início da manhã, por causa de um semáforo que quebrou. Alberto Lima traz todos os detalhes. Os semáforos aqui desse cruzamento na Avenida Fernandes Lima amanheceram apagados. Isso mesmo. Por conta disso, o motorista teve uma dificuldade muito grande. Primeiro, pra quem tá descendo, pra quem tá no sentido centro, aqui pela Avenida Fernandes Lima, no cruzamento aqui tradicional da casa da indústria. E aí quem sai, quem vem do outro lado, pelo eixo quartel, por exemplo, também teve muita dificuldade. Se pra o motorista, pra o ciclista e para o motociclista foi uma dificuldade, você imagine para o pedestre, que tinha que esperar a boa vontade dos motoristas que pudessem parar pra que o pedestre pudesse passar. Aliás, um detalhe importante. Um novo asfalto foi colocado aqui na Avenida Fernandes Lima, mas nesse lado aqui, as faixas de pedestres, elas não foram pintadas ainda. E tá assim, é nessa situação. O pedestre, ele passa por aqui pela faixa virtual. Isso mesmo, porque até agora a SMTT não pintou as faixas de pedestres. Tanto no sentido centro, quanto também no sentido farol. Aliás, desse lado, nenhuma sinalização horizontal, ela foi feita ainda. A gente observa que quem vem do eixo quartel, tá tendo uma dificuldade muito grande. Isso, já 8 e 10 da manhã, 10 da segunda-feira, algumas escolas já retornando às atividades, o trânsito ficou completamente congestionado. Há pouco nós observamos a passagem de uma guarnição de agentes da SMTT. Aí eles não pararam por aqui, passaram direto. E aqui, a situação é essa. O pessoal tá indo pra escola, sem faixa de pedestre, para o pedestre. O pessoal teve que esperar a boa vontade dos motoristas passando por aqui. Manhã de segunda-feira, complicada, para todo mundo na Avenida Fernandes Lima. A SMTT disse que técnicos foram até o local para resolver o problema e religar o semáforo. O Compacta fica por aqui. Mande fotos e vídeos para o nosso WhatsApp, no número 996695352. Nos siga também no Instagram e Facebook. E se inscreva no nosso canal no YouTube, Acta Oficial. Até a próxima!